Aí fome real de prudência, com os loucos paranóicos, tá? Xambolim, vocês estão chateados porque não vos convidaram no almoço ou como é que é? Neira, aquilo não foi almoço, aquilo propriamente foi uma comida infantil O Reldo não tem vergonha, é uma inveja do Deus, tem um segundo de idade Reldo, seu careca, quando eu te agarrar, eu vou te violar Você não existe, seu tortuno, Reldo, você esquiva raio Então você convida uns pombinos, uns jacobinos, uns matraquilos, não é? Comeram nas barracas Oi, Xambolim, calma aí, calma aí Se eu tô nervoso, Didinho, seu coconote também Ô, Didinho, também não sou, não sou empapuçado Calma, crítico Vamos sair até de prudência, assim Tá muito emocionado, se você é amigo do Reldo, não sei Eu acho que também vamos deixar aí no topo grama Didinho, eu daqui a pouco eu vou te xamingar, vou te metendo Já deveria, Xambolim Seu patraquias Didinho Mas agora, espera aí, o programa é meu É, então o que? Esse programa é nosso Esse programa é nosso Já não é teu, agora quem vai entrevistar nesse programa Crítico do Kuduri Xambolim, você vai te embora, seu chavalo Sim, seu coconote, mãe velha do Deus Você não insisto Dio Faz as perguntas bem, não seja rápido a falar Mas você estava muito chateado, mas o Relder fez o que? Olha, Relder, quando eu tinha... Relder Calma só O Xambolim não é rei, por Deus, é o Elder Rei de onde, de quando? É rei Mamacuiba Ah, ok Re, re, re Oh, 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 você, tá, 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 perceber? Seu cabeça de sereia, seu guimbola Oh, Relder Quando eu tinha... Eu vou te mostrar, vou te mostrar, vou te mostrar, vou te cuspir, tá, perceber? Mas eu quero perceber se o Relder fez o que? O Relder é um tio idoso batidão É assim, também não vamos falar muito do Relder, estamos a promover ele, ele gosta de ser promovido Ué, ué, o Aranha deu uma surra no Capadói, brado, sabe disso? É, até não me faça Oh, não me faça? O que é que? O Relder é um tio idoso e o Brão Seu guibra Você é muito mentira, zolo Tô terreno no Aranhão, tá terreno no Vento Briliusca, tá terreno no Chapulinho Mas... O Araia bateu mesmo o Capadói Não bateu o liusó, o ué, o uso o verpólogo, o lhe fez o bolinho quenteau Seu Capadói E a verdade é com o governo Ah, fazer o corrential Capadói Capadói Olha, o rei do brilho é assim, ele faz pirueta, é só umas piruetas, eu acho que quando ela agarrar em Viana, vale o Xuximingari. Mas o dinheiro que vocês receberam no Fly Squad, já acabou. Não, é assim, teve que acabar mesmo, né, porque não comi sozinho aquele dinheiro, tinha que ajudar alguns colegas que também no momento que eu saí do programa, matavam a passar mais, foi o Ver do Brilho, eu, por exemplo, no meu dinheiro, comprei uma botija pro Ver do Brilho, sim, o Ver do Brilho tinham lhe roubado a botija em casa, e eu tava a passar mal, numa fase que eu encontrei o Ver do Brilho, não jantou, e eu perguntei por que não jantaste, ah, não, roubaram a botija da minha casa, e eu peguei um valor e dei pra ele comprar a botija da casa dela. Mas agora tá bom, ok, mas quem é atualmente o rei do Burguentilho? Olha, iapadoseira, tocaste numa tutela, tocaste num pudim, um pudim. A quem diga que é o Burbanking? Era, não sei se é rapaz. A quem diga que também tem aí o, aquele, temos aqui também, no Kazenga, também temos aqui alguns que só estão... Olha, iapadoseira, deixa eu só me falar, se eu tinha muda. Olha, iapadoseira, namangob, no mundelo, no mundelo! Oi, suí, vocês que tão aí lá em Kazelo, tão aí, pra se ver essa tutela com o Xampulí da Falantial. No mundo só existe um burguês, que é o Xambulí clorado, o rei do burguentino, o rei do quimburguentino, e tentar fazer saltilho, eu vou no xiximingar, eu vou lá bater, eu vou no fazer o violentino. Tipo, gário, para de fazer saltilho, eu vou no xiximingar. Por exemplo, Xambulí, que dia de dia em burguês, como é que é? Dito lá, tremio. Ué, bom dia. Bom dia, bom dia. Boa tarde. Boa, boa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não tem como. Xambulí do burguês. Não tem como. Tô a bazar. Já deveria, a gente deixa a tripla. Vai, demora, seu coconoto. Saia.